A itinerância do 18º Festival de Arte Contemporânea César de Brasil. É um festival bem grande, bem importante de vídeo, que está trazendo uma nova forma de exposição de arte contemporânea. É uma oportunidade de estar em contato com as escolas e explicar coisas sobre arte contemporânea. O público que vem que a gente recebe é mais parte de escola, porque o público espontâneo gosta mais de ficar vendo sozinhos, para ter uma noção particular mesmo, sabe, um momento deles com os meninos. Os alunos costumam chegar aqui um pouco a redios, um pouco sem saber ainda do que eles vão encontrar. E é interessante perceber que depois do percurso, alguns deles, não todos, conseguem de alguma maneira dialogar com aqueles temas que foram apresentados. No começo a gente tinha uma certa ansiedade quanto a receber crianças para visitar a exposição. E aí depois, quando isso começou a acontecer com uma certa frequência, a gente percebeu que é o mais fácil, é o público mais fácil de trabalhar. Porque como eles não têm muitas barreiras, eles não têm preconceitos, eles vêm despidos dessa coisa que a gente, que é adulto, já tem, então eles trabalham com os assuntos de forma mais natural. A criançada vem para cá no caráter de excursão, mas elas vêm com um olhar mais sério, menos casual. Porque eles sempre olham e veem uma coisa que eles nunca viram antes e que eles não estão acostumados a pensar sobre. A gente tem algumas obras que algumas pessoas não gostam, mas sentem um estranhamento muito grande, né, pela primeira vez. Só que ao mesmo tempo tem essa coisa de que, depois de um tempo, eles aceitam. Não, aceitam não é a palavra, mas eles se reconhecem. Tem temáticas raciais, temáticas relacionadas ao preconceito, temáticas relacionadas à sexualidade. Então, são temas que normalmente não são tratados em qualquer lugar. A reação trabalha do Luiz de Abreu, que é o primeiro prêmio, né, o primeiro lugar, em que a gente vê as reações, né, e vê... Pra mim, o caso mais curioso são das senhoras que muitas vezes elas sentam aqui pra olhar. Eu acho que na intenção de ver, de tentar entender o corpo masculino... A gente nunca sabe muito que reações certas peças vão causar nas pessoas, mas acho que a ideia da arte é essa mesmo, sair do comum e provocar todo tipo de reação. Teve uma vez que uma menina de oito anos, ela chamava a Catarina, ela estava aqui, e ela primeiro se assustou e depois começou a dar uma gargalhada quando ela viu. E ela fez... e depois ela gargalhou muito, porque ela achou engraçado, mas só porque era estranho e ela não entendia. Mas aí depois, quando a gente falou pra ela da questão do racismo, né, que tem no vídeo, que o Luiz quer chegar nessa questão, ela fez uma ligação muito louca, assim, de... como se... ela fez assim... Ah, então a pele negra e a pele branca tinha que ser como um quebra-cabeça, né, que se juntem e se mesclam, né, e uma continua a outra. A gente fala sobre as técnicas da arte contemporânea, que ela é uma arte subjetiva, e que aqui a gente até brinca que fala que não existe certo e nem errado, e quando a gente fala isso, é... as pessoas se abrem mesmo, né... É um pouco libertador, principalmente pros adolescentes. Exatamente, e então a função aqui não é... não é escola, né, não é ensinar algo, é compartilhar as coisas, compartilhar a experiência. Então, a disposição sempre tá nessa de compartilhar, nunca autoritária de ensinar algumas coisas. Tem duas coisas que a gente desconstrói, especialmente com os adolescentes, que é a coisa do certo e errado, e de ser legal ou ser chato. Então, a gente fala... Ah, tal coisa a gente acha chato também. Aí eles se sentem à vontade pra achar chato, e aí a gente tira a questão de ser chato da frente e consegue trabalhar os assuntos com eles. né... E aí Obrigado.